Mano, um ano e dois meses utilizando o iPhone 7, por que será que em todo esse tempo eu não troquei de smartphone? E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição, aqui do canal Meu Smartphone. Mais um vídeo aqui, né? Troquei novamente o cenário, graças a Deus. Tem um novo estúdio, onde eu posso gravar os vídeos em vários cenários diferentes, pra ficar uma coisa mais interativa, não ficar aquele cenário fixo, né? Que é muito legal, tem muito espaço aqui, espaço pra caramba, e vocês já devem ter visto vários vídeos aqui no canal, eu gravando em vários ambientes, né? Em vários cantos, né? Tem vários cantos aqui, e eu posso gravar à vontade. Eu construí isso aqui especialmente pra galera aí que tá inscrita no canal e gosta dos vídeos. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre smartphone. Claro, é o foco do canal, né? Enfim, iPhone 7. Mano, eu tô utilizando esse aparelho por um ano e dois meses, porque eu comprei ele em 2017, em setembro de 2017, quando eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez pros Estados Unidos. Viajei com o meu amigo Matheus Cais, do canal Matheus Cais. Enfim, tive uma boa experiência com o aparelho. Na verdade, eu comprei ele na intenção de utilizar, né? De fazer alguns testes, né? Pra quando houvesse a necessidade de testar algum aplicativo ou jogo que só tivesse no iOS, eu ter um aparelho em mãos, porque eu não queria comprar um iPhone aqui no Brasil, porque... Poxa, mano, é complicado, né? Comprar um iPhone aqui no Brasil é barril, como se diz aqui a gíria da Bahia. Mas, é um caso à parte, porque eu queria um aparelho da atualidade, né? Tinha acabado de lançar o iPhone 8, e eu achei que o iPhone 7 pra mim seria suficiente, pelo fato dele ser a prova d'água, ser de alumínio, porque eu não queria o iPhone 8 por ser de vidro, inclusive. Quero me livrar de aparelhos de vidro, de alumínio é muito mais interessante, porque você sabe que, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, você acaba deixando o aparelho cair. E aparelho de vidro não é uma boa ideia, porque vidro na traseira, mano, deixa o aparelho bonito, deixa o aparelho mais premium, mas não é uma boa não, parceiro. Vá pros aparelhos de alumínio, que é pra mim, que sempre deixam cair os smartphones, enfim, não sei se você tem esse problema, mas eu tenho esse problema, então eu prefiro aparelho com construção em alumínio. E esse aparelho aqui, mano, eu tenho tido uma das melhores experiências utilizando o smartphone. Eu sei que o iPhone é muito criticado, eu já critiquei muito o iPhone, mas a gente vai aprendendo com os erros, né? A gente evolui, aprende algumas coisas. Ainda tenho algumas críticas, né? Sobre o aparelho, sobre a Apple, de forma geral, mas eu quero contar aqui, resumidamente, né? Um breve... contando a minha breve experiência com o smartphone. Mano, esse aparelho aqui já caiu em água, já levei pra rio, já tomei banho de rio com ele, já tomei banho no chuveiro com ele, tipo, eu posso colocar ali na saboneteira, né? Ficar assistindo algum vídeo enquanto eu tô tomando banho. Cai um monte de respingos d'água e eu não me preocupo com nada. Pra você ter ideia, esse aparelho já mergulhou até na água salobra, aquela água do mar. Tipo, eu fui num... não é bem um zoológico, né? O projeto Tamar, que tem aqui na Bahia, na Praia do Forte. E tinha uma piscininha lá, né? Com alguns peixes, algumas tartaruguinhas, filhotes. Eu pensei em colocar o aparelho debaixo d'água pra gravar, porque eu lembrei que o aparelho é a prova d'água. E, assim, eu gosto de arriscar mesmo, gosto de desafios, coloquei. E depois, quando eu coloquei, né? Tal, eu tô lá gravando, eu me toquei. Ih, rapaz, essa água salobra. Todos os aparelhos que têm certificação IP67 e IP68, você sabe, né? É a prova d'água, é, mas só pra água doce, né? Água de piscina, essas coisas, pra água do mar, não é recomendável. Mas, ainda assim, eu fiz isso durante todo esse tempo, né? Que continuei utilizando o aparelho, ficou com alguns problemas relacionados à conexão de carregamento. Mas isso foi se corrigindo sozinho, sabe? Eu continuei utilizando o aparelho, tive que trocar algumas vezes o cabo USB, mas eu consegui utilizar o aparelho tranquilamente, sem nenhum problema. Não tive nenhum problema, exceto esse, na conexão, né? E já se corrigiu. Hoje, já não tenho mais o problema. Eu continuo utilizando o cabo original que eu comprei, quando eu comprei o aparelho que veio. Tá, eu tô utilizando, funciona perfeitamente, faço conexão no computador e é boa. Então, essa é uma das melhores experiências por causa disso, né? Porque já enfiei esse aparelho em muitas coisas. E as imagens que eu acabei de passar aí, respondem por si só. Eu já coloquei no rio. Mano, fui até numa cachoeira, mano. Na cachoeira, sabe aquela água que desce de vermelho? Coloquei o aparelho embaixo e não teve nada. Até hoje, né? Isso já tem muito tempo, já tem vários dias. Então, se fosse de acontecer, eu acho que já teria acontecido alguma coisa com o aparelho. Quando cai água, né? Fica aquele probleminha na reprodução de som, né? O áudio fica meio ruim, mas isso é algo que vai se corrigindo gratativamente depois de alguns minutos. Já tive essa experiência com o Galaxy S7 também, né? Mano, o alto-falante desse aparelho é muito bom porque são dois alto-falantes. E não é aquela coisa de uma empresa economiza pra colocar. São alto-falantes de ótima qualidade. Pra você assistir um filme no Netflix, no YouTube. Sabe quando tem aquele som bem top mesmo que você fica imaginando num home theater? Aquele áudio bem top. A qualidade é muito boa, mano. Realmente não dá pra eu fazer uma demonstração aqui e vocês sentirem a mesma coisa que eu tô sentindo pessoalmente aqui. Mas, vai por mim, mano. A reprodução de som do iPhone 7, hoje em dia, vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade de comprar o aparelho, vale muito a pena. Se você pensa, né? Se você considera comprar o iPhone 7. Outra coisa que eu não consigo comparar ele com aparelhos Android. Qualquer outro aparelho Android. Para as redes sociais, esse é um dos melhores smartphones que eu tenho utilizado. Facebook, Twitter, principalmente Instagram. Pra quem é viciado e gosta muito de Instagram. Porque Instagram é assim, né? Ou você ama ou você odeia. A galera que ama Instagram fica postando stories toda hora, mano. Muita história, muita história, muita postagem de foto. Eu mesmo comecei a me viciar mais no Instagram depois do iPhone. Porque, mano, as fotos, principalmente gravação de vídeo, é o melhor, mano. É o que eu já testei. Pra mim, é o melhor. Pro Instagram, esse smartphone é o melhor. E, de repente, eu preciso, né? De tirar foto de algum acessório que chegue aqui. Um smartphone. E eu não consigo fazer isso se não for com um iPhone. Porque não fica igual. Eu tento até pegar um smartphone Android top de linha. Pra tirar foto. Pra colocar no Instagram. Mas não fica a mesma coisa do iPhone, não. Principalmente quando você vai postar no Stories. Então, essa é a minha dica. E vocês que já utilizaram, ou vocês que utilizam, que estão assistindo esse vídeo, sabem. E pode comentar aí, pras outras pessoas verem. Que não é papo furado, não. É uma coisa realmente verídica. Outra coisa que eu percebi também é que na gravação de vídeo. É... Tipo assim, na gravação de vídeo normal. Não tô falando pra postar em redes sociais, não. Mas a estabilidade desse smartphone é monstruosa, mano. Eu gravo uns vídeos. Olha só esse vídeo que eu tô passando aí agora. Olha só a gravação de vídeo. O cara colocou. Fez a gravação, né. Eu fazendo um movimento lá. Girou a câmera. Olha se é girar aí. Parece que você tá utilizando um gimbal. E não é, não é, mano. Isso foi... Porque há um ano atrás, né. Quando eu comprei o aparelho. Foi o primeiro smartphone que eu... Bati de cara assim. Que via essa estabilidade tão equilibrada. Tão eficiente. Claro que isso foi... Já tava sendo implementado em outros smartphones. Foi implementado num S7 Edge. Que também tem uma boa estabilidade. Outra coisa. O Galaxy S8. Outros aparelhos topo de linha. Mas no iPhone. Quando você vai e grava um vídeo curto. Pra postar nas redes sociais. No Instagram especialmente. Mano, fica muito diferente. É muito eficiente. Tipo aqui. Pra você ter ideia. O iPhone é tão bom pra gravação de vídeo. Que eu utilizo ele como segunda câmera. Pra vocês verem. Quando eu gravo um unboxing assim. Que eu tenho que deixar uma câmera de cima pra baixo. Eu gravo com o iPhone. Isso é feito também com o Lucas. O Duke Imperial também. Ele grava com o iPhone. Não sei se outros canais fazem isso também. Mas o iPhone é muito bom. Porque câmera profissional. Nem todas tem um bom foco. E o iPhone nesse ponto. É muito estável. A estabilidade. O foco. Você. Mano. O resultado fica muito top. Eu falando dos desafios que eu fiz com o aparelho. Falei. Que eu sempre deixo o aparelho cair. Mano. Eu já perdi a conta de quantas vezes. Esse aparelho caiu da minha mão. Caiu de todas as formas. E já estou trocando aqui. A terceira película. De vidro. Não é aquelas. De silicone gel. Que vem até no cantinho. Corri o risco várias vezes. Deixando o aparelho cair. Caiu de frente. Quebrou a película. Quebrou a pontinha da película. Sabe da quina aqui. Porque. Você sabe que. Essa tela aqui. Tem uma pontinha meio curvada. Então. Se cai de quina. Mano. Já era. Então. Esse aparelho. Já caiu várias vezes na minha mão. E. Não sei se é sorte. Mas. Não quebrou mano. A tela está inteirinha. Até agora. Até hoje. E. Geralmente eu utilizo essa capinha. Viu. Que é uma capinha bem fininha. Não deixa o aparelho muito grosso. Você consegue colocar. Facilmente no bolso. Eu adoro essas capinhas. Eu acho ela bem. Assim. Eu gosto dessas capinhas. Mais fininhas. Porque tem uma mais grossinha. Mas. É ruim para colocar no bolso. Às vezes. Então. Eu prefiro essas capinhas. E. Aqui a marca de uma queda. Está vendo. Uma marca aqui. Outra marca aqui. E. Já está bom. Até de eu trocar. A capa desse aparelho. Então. Mano. Tem sido uma das melhores experiências. E. Eu não tenho tido. Experiência boa. Com os smartphones. Desde a época dos. Nokias. Lumias. Com o Windows Phone. O Windows Phone. Faltava muitos aplicativos. Mas. O sistema. A interface. Me agradava muito. E. Então. Foi isso. Né. Eu já testei vários Androids. E. Uma crítica. Que eu tenho para fazer. Sobre os aparelhos Androids. É que as fabricantes. Estão. Lançando smartphones. Aduidados. Sem controle. A Xiaomi. Por exemplo. Samsung. A Motorola. Está querendo entrar nesse meio. Também. Lançando um aparelho. Atrás do outro. Então. Está meio desequilibrado. Porque essas empresas. Para ela alcançar um bom público. Elas têm que lançar vários aparelhos. No ano. Para vender mais. Para ter sempre aquela. Propaganda de lançamento. A Apple. Por outro lado. Não precisa fazer isso. Né. Só lançar aparelho. Uma vez por ano. E ainda assim. Vende mais que todas essas marcas. Claro. Aqui no Brasil. O que predomina. É a Samsung. Depois a Motorola. E em terceiro lugar. Vem a Apple. Com 15%. Aproximadamente. Da utilização de smartphones. Mas ainda assim. Para um sistema que é único. É uma porcentagem. É um número de. De utilizadores. Muito grande. Então pessoal. Basicamente. Foi essa a experiência. Que eu queria passar aqui para vocês. Contar essa experiência. Que eu tive com o iPhone. Durante esse tempo. Continuo utilizando ele. Não tive vontade ainda. De trocar. Exceto pelo fato. Só tem um puto fraco. Que eu realmente. Eu tenho que criticar. Nesse smartphone. Pelo menos nessa unidade aqui. Que é o iPhone 7 normal. Não é o iPhone 7 Plus. É a bateria. A bateria é um fiasco. A bateria é uma bosta. Eu falo. Enchei na boca mesmo. A bateria desse smartphone. É uma bosta. Por outro lado. Não tem como a fabricante. Construir um aparelho. Com design tão premium. Tão fininho. Tão compacto. E colocar uma capacidade monstruosa. Você tem que optar. Ou um aparelho grande. Mais robusto. Um pouquinho mais grosso. Com bateria boa. Ou um aparelho assim. Então. Se você. Vai de. Aparelho com uma bateria mais. Entregue. Uma boa. Utilização. Durante o dia. Você teria que pegar o iPhone 7 Plus. Que tem uma bateria. Com capacidade maior. Mas ainda. Não é nada comparado. Aos aparelhos Android. Que o mínimo de bateria. Geralmente. É de 3 mil miliamperes hora. Então pessoal. Concluindo isso aqui. Deixe aquele like. Para fortalecer esse vídeo. Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo. Para mais pessoas visualizarem. Gostaram do novo cenário. Do novo formato aqui. Dessa vez estou gravando aqui em pé. Como vocês podem ver. Com meus quadros lá embaixo. Minha mesa de trabalho. Aqui é a minha mesa que eu gravo. Unboxing. Aqui na frente. Tem outra mesa. Que era. Utilizava muito para. Ficar editando os vídeos. Mudei um pouquinho. Mudei para lá um pouquinho. Mas depois posso voltar para cá. Eu preciso ainda comprar. Uma cadeira. Aquelas bem confortáveis. Para continuar meu trabalho. Então vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.